Foram investigações duras, a polícia atrás, não somente do assassino, como também dos mandantes. Um total de seis pessoas presas, envolvidas nesse assassinato que comoveu não somente a cidade, como todo o estado e todo o país. Agora há pouco mesmo, nós vimos a repercussão desse caso no Cidade Alerta Nacional e agora a gente mostra o resultado de tudo isso, o momento que essas pessoas são presas, um advogado, outras pessoas intermediárias que participaram desse crime, o ex-sogro do Agno também, o delegado está aqui ao meu lado, doutor, uma investigação que exigiu da polícia um trabalho minucioso para conseguir montar esse quebra-cabeça. Boa noite. Boa noite, Fred, boa noite a todos que nos assistem. Exatamente. No momento que houve esse crime, foi criada já uma força-tarefa no âmbito da Polícia Civil, com o intuito de identificar todos os envolvidos por esse fato. E o resultado não foi diferente. Nós, da DIH, juntamente com a Delegacia Regional de Porangatu, nos dedicamos com afinco a essa situação e em cerca de um mês e dez dias depois, temos seis pessoas presas e o fato é lucidar de ponta a ponta, desde o mandante ao executor. Agora, delegado, para quem está em casa entender, um valor de 150 mil reais que foi distribuído entre essas pessoas, o empresário lá convidou o advogado dele para que arquitetasse tudo isso. Qual foi o papel de cada um, doutor, nessa situação? Isso mesmo. A princípio, houve esse desembolso aí da quantia de 150 mil reais para o advogado e este, por sua vez, ficou responsável por achar, encontrar as pessoas que seriam, organizariam a logística do crime. Enfim, o que aconteceu? Houve três intermediadores, até se chegar nos dois executores, que por 10 mil reais para cada um, decidiram praticar esse delito. Agora, delegado, não foi no dia do crime que esse executor chegou na cidade. Parece que ele já estava há algum tempo lá estudando a vida dessa vítima, encontrando o melhor momento para essa execução. Isso mesmo. As investigações revelaram que, desde o dia 14 de setembro, já haviam pessoas ali tramando a morte do Agno e encontrando o melhor momento, avaliando todo, monitorando a rotina da vítima, para decidir quando seria o melhor momento para executá-la. Silvia, a gente está mostrando aí, pode encher a tela, se possível, né? Esse homem que aparece aí agora na sua tela é o ex-sogro, aquele que apareceu anterior, esse aí é o advogado, né? E lá na frente ali é o executor. Esse executor foi preso nesse final de semana, Silvia. Hoje, eu estive com a família do Agno, nós conversamos, e a família me questionou com relação à ex-mulher, porque toda essa confusão teria começado por causa de uma separação. Mas o que motivou todo esse crime foi esse divórcio traumático, né? E a questão da disputa patrimonial decorrente dessa separação. O inquérito será concluído quando? Nos próximos dias, o inquérito será concluído e remetido ao Poder Judiciário. Silvia, é uma situação tão complicada, minha irmã. Hoje, eu e a minha equipe, nós estivemos com a família, eu conversei muito com a mãe, A mãe disse que desde o primeiro momento sabia que teria sido o ex-sogro que mandou matar o Agno. E a família também, Silvia, disse que essa confusão começou por causa dessa separação. Segundo a família, uma traição que aconteceu no ano passado, o Agno teria descoberto. O casamento começou a desandar, eles resolveram então separar, envolvia tanto dinheiro. Agora, o que me chamou a atenção, Silvia, é que a família me falou que o Agno e esse ex-sogro eram os melhores amigos. Eles eram de beber juntos, de estarem juntos, ele era o homem de confiança desse ex-sogro. E acabou pagando para tirar a vida então do rapaz.